Fobias improváveis Imagine viver condicionado por uma fobia que não consegue controlar. Pode ou não saber o que a provoca, mas esta é sempre um peso na vida de quem sofre dela. Daniela, Ricardo ou Catarina partilham os seus medos e contam como estes influenciam as decisões do dia a dia. O empresário Ricardo Baca Lopes vive em Maputo, Moçambique. Na culinária local, o arroz está muito presente, mas Ricardo não lhe toca. Tem verdadeira aversão a todas as comidas que sejam brancas. Leite, arroz, queijo, enfim, só se lhes mudar a cor. Pode ser uma derivação da cibofobia, medo de comida. Não sabe explicar por que sofre deste pânico e confessa que a infância não foi fácil, com os pais a obrigando a comer. Com 38 anos, já ninguém lhe escolhe a comida e nenhum alimento branco entra na cozinha. É um medo sistemático exagerado a alguma coisa que, racionalmente, não parece justificar o medo. Explica o psicólogo Vitor Rodrigues. Marisa Martins é assessora de imprensa, tem 30 anos e fobia de voar. Define como uma claustrofobia, que se descontrola quando está fechada num avião. Por ser um medo que afetaria também o seu trabalho, se não a controlasse, recorreu à psicoterapia e teve efeitos notórios. Mas o que ajudou a verificar verdadeiramente foi um curso que a TAP, Companhia Aérea Portuguesa, Transportes Aéreos Portugueses, organiza para pessoas com o mesmo problema. Ficou a saber, ao pormenor, como funciona um avião e acha que isso hoje faz a diferença. É importante não confundir fobia com simples medo. O psicólogo Vitor Rodrigues explica, é um medo sistemático exagerado, alguma coisa que racionalmente não parece justificar esse medo. Foge a um controle consciente da pessoa. Imagine uma pessoa que teoricamente reconhece os ratos brancos como inofensivos, mas como tem uma fobia, pode entrar em pânico só de ver o animal. Entre as fobias mais comuns que passam no consultório do Dr. Vitor Rodrigues, estão as fobias de voar, fobias a pássaros, aranhas, cães ou pânico de morrer. O tratamento depende do tipo de abordagem do psicólogo, da fobia e da própria pessoa. Normalmente usam-se técnicas de hipnose, relaxamento ou meditação, explica o profissional. Entre as mais comuns que lhe passam no consultório, estão as fobias de voar, a pássaros, aranhas, cães ou pânico de morrer. Catarina Almeida, uma jovem gestora de projetos, com 25 anos, tem fobia a cães. Nunca foi atacado, não tem trauma, não sabe como lhe surgiu esta condição. Só sabe que, se houve um cão a ladrar, latir, mesmo que ao longe, grita descontroladamente e foge, como aconteceu ainda na semana passada. Pode ter herdado da mãe a sinofobia, medo de cães, mas não tem incerteza. Só sabe que o pior aconteceu quando uma boxer se aproximou dela e não teve como evitar o contato. Nunca tive tanto medo na minha vida. A jornalista Daniela Teixeira, 30 anos, não é fã da Guerra nas Estrelas ou do Star Trek, não pelo enredo ou qualquer personagem mais estranha. É simplesmente porque se passa no espaço sideral. Tem essa fobia, que ainda não tem nome, desde muito nova, e se começa a pensar que estamos no planeta suspenso, algures no universo, entra em pânico. Lembro-me de ter ido ao planetário espinho e de me sentir muito ansiosa. Foi horrível. Quanto mais pormenorizadas são as imagens, pior. Quanto mais visível for o sem fim, que é o universo, maior é o pânico. que lembra.